E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu de caixas de CSGO aqui no canal. A gente tá aqui, claro, no csgo.net e hoje eu vou fazer um vídeo bem pedido aí por vocês, que é uma batalha. A batalha entre duas caixas, galera. A caixa do cachorro 337 e a caixa do Saulo. Não esqueçam de ativar as notificações aí no canal pra vocês receberem meus vídeos novos, beleza? Deixa um likezão aí pra mim, que não custa nada, e ajuda bastante esse vídeo aí a chegar a mais pessoas. E compartilha com todos os seus amigos, porque eu tô sentindo que vai ter uma treta nesse vídeo, galera. Então vem comigo, vamos que vamos. Batalha do Saulo versus o cachorro. Pessoal, se vocês quiserem que eu faça outras batalhas entre duas caixas, é só vocês deixarem nos comentários. Pode ser, por exemplo, uma batalha entre o Elon Musk versus o Game of Thrones. Ou pode ser também uma batalha entre o Fallen versus o Coldzera. Galera, no último vídeo aqui no csgo.net, a gente abriu uma caixa do Saulo e ganhou essa K-Fire Serpent de 325 dólares. Se vocês não assistiram, dá uma passadinha lá. Eu vou vender essa K-Fire Serpent aqui, tá? Esses 325 dólares. Por enquanto eu vou manter aqui essas duas facas que eu peguei lá no último vídeo também. E aí com esses 325 dólares aqui, a gente vai fazer a batalha, beleza? Pra depositar aqui no csgo.net é muito fácil, galera. Depositem aqui skins que vocês vão conseguir ganhar aí vários itens mais bacanas. Se você colocar uma skin bem fraca que você tem, uma skin bem barata que você tem, dá pra sair com uma skin ainda melhor, né? Pra vocês ganharem um bônus aí na hora de depositar, é só utilizar esse código que tá aparecendo aqui na tela. E pra vocês chegarem na parte onde deposita skins, é só clicar aqui em recarga de saldo, selecionar aqui Skin Pay. Clicar aqui nessa mensagem em russo muito louca. E aí você vai acessar o seu inventário, pode depositar qualquer skin. O site é 100% confiável. Tô fazendo um teste aqui só pra vocês verem, galera. Eu coloquei uma skin de 2 dólares. E aí o site vai me mandar aqui uma oferta de troca. Tudo que eu preciso fazer é confirmar essa troca, aceitá-la no meu celular. Em alguns segundos eu vou tá aí com os créditos já no site. Galera, vamos começar então. Vai dar pra abrir pelo menos 10 caixas de cada youtuber, beleza? E acho que vai dar pra abrir um pouco mais, que a gente pode conseguir um lucro, vender as skins e aí abrir mais caixas, beleza? Então eu vou começar com uma caixa do cachorro, tá? Porque no último vídeo eu abri algumas caixas ali do Saulo. Consegui uma Fire Serpent, que é uma skin muito boa. E vamos descobrir então hoje qual que é a melhor caixa, beleza? Olha a Dragon Lore ali já parando pra dar a beitada. Bom, vou fazer assim, 5 caixas de cada um. E aí eu vou alternando, beleza? Entre o Saulão e o Cachorrão, galera. Bom, dá pra pegar aqui Raul, Dragon Lore, Fire Serpent, várias armas bacanas. Tem a M9 Doppler e a Butterfly Doppler também. Que dá pra dar uma grana muito boa, um lucro top. E no fim do vídeo a gente vai descobrir qual é a melhor caixa, beleza? Vocês aí, galera, também quero que vocês façam uma votação nos comentários, tá? Vejam o vídeo até o final e depois que o vídeo acabar, vota em uma das duas caixas que apareceu aqui hoje, tá? Escreve aí simplesmente caixa do Saulo ou a caixa do cachorro. Pegamos uma Desertigo de 5 dólares. Bom, até agora estamos no prejuízo realmente na caixa do cachorrão. Mas eu acho que essas caixas elas funcionam assim. Você pode pegar um item muito bom e aí esse item simplesmente vai te dar muito lucro. E eu acho que é por aí que funciona. Bom, já abri 4 então. Vamos pra quinta caixa aqui do cachorro, galera. E não caiu nada bom, né? Só caiu skin ruim até agora. Vamos ver se agora veio alguma coisa boa. Não, vai ser agora. Que fodeu. Partindo agora pra caixa do Saulo, galera. 5 caixas aqui também, mesmo esquema, tá? Aqui a gente consegue a Bayonetta Marble Fade, consegue a Raul, consegue a Medusa. Opa, quase caiu a Zimov ali. Consegue o quê? A Kazimov também. E Butterfly Fade, Gutsch Autotrone, que tem essas luvas vermelhas. Essa caixa tem uma variedade um pouco maior de skins, pra falar a verdade. Mas eu acho que a chance delas é bem parecida, porque o preço é quase igual. Vamos ver. Quase deu a Lighting Strike. Terceira caixa aqui do Saulão. É aquela parada, né, galera? Se uma dessas caixas é que der um item raro, um item vermelho ou dourado, a gente vai estar no lucro. Terceira caixa do Saulo. Vamos ver, mano. Vamos ver. Olha lá, Dragon Lore passando. Essa empresa aqui ia dar um lucro top, hein? AWP Fobos. Vamos ver quanto que custa. 6 dólar. Até agora, a melhor coisa que caiu em todas essas caixas, pra falar bem a verdade, mano. Eu acho que pelo menos quando eu abrir 10, né, vai dar um lucro já, mano. Pelo menos, acho que depois de abrir 10, eu vou conseguir algum item bom. Espero. Galera, quinta caixa já aí do Saulo. E aí eu vou voltar pras caixas do Cachorro. Passou Butterfly, passou Alpe, Medusa, Dragon Lore. Olha a Fire Serpent, meu irmão. Olha a Fire Serpent, meu irmão. Quase que cai na Fire Serpent. Até agora, a melhor skin, galera. Era Alpe Neonuar de 34 doletas. Ó, vou fazer um compromisso aqui com vocês, vai. Se esse vídeo aí bater 5 mil likes, bem de boa. Eu vou tirar essa Alpe Neonuar aqui do site e vou fazer um sorteio lá pra vocês, beleza? Então, manda aí pra geral e deixa o likezão no vídeo. Então, ó, avaliando aqui as skins que a gente pegou até agora. Foi uma Alpe Fobos de 6 dólares. Essa Alpe Neonuar de 34 dólares. E o resto, galera, sinceramente, foi tudo lixo. Eu vou vender todas as skins que eu não peguei hoje, tá? Só pra vocês conseguirem saber exatamente quais skins que eu peguei no vídeo de hoje, tá? Essas 3 aqui, essas 2 aqui foram do cachorro. E essas 5 skins aqui foram do Saulo. Na real, eu abri 6 do Saulo. Eu não sei fazer conta, velho. Bom, como eu roubei aqui pro Saulo, eu abri 6. Eu vou abrir agora 6 caixas do cachorro. Porque eu roubei, mano. Eu roubei. Não valeu, né? Fala sério. Não valeu. Então, vamos abrir 6 do cachorro. Olha o Fire Serpent como vem. M4 Neonuar, galera. Muito boa. 13 doletas. Beleza. Não foi o mesmo preço lá da Alpe. Mas um pouco maior do que as skins que estavam vindo aí, geralmente, né? Que estavam sendo só skins de 3 dólares. Essa 5 e 7 também, nossa, mano. Que horrível, galera. Eu falei que ia abrir 6, então já estamos na metade. Ó, cachorrão. Tá na sua hora, velho. Tá na sua hora de mostrar que a sua caixa é boa. Cara, eu nunca vi nenhum item bom caindo nessa caixa aqui, velho. A caixa do Saulo, pelo menos no último vídeo, deu o lucro lá que vocês viram, né, mano? Foi um lucro bom, foi um lucro alto. Agora, essa caixa do cachorro, cara, pô, mano, complicada, complicada. Eu não tô querendo puxar sardinha pro Saulo, não. Não tô querendo causar intriga, nem treta. É simplesmente a realidade, galera. É o que tá caindo aqui pra mim. Posso, daqui a pouco, mudar completamente de opinião se cair uma coisa boa aqui na caixa do cachorro. Mas, não tá vindo nada. Vamos ver, galera. Eu acho que eu já abri 5, se eu não me engano, ó. Passou uma HowStatTrack, cara. Que isso? Só me deixa na vontade, mano. Quanto custa essa Desert Eagle? 8 dólares. Tá difícil de ter um lucro aqui nessa caixa. Vai, essa aqui acho que é a sexta. E depois a gente vai abrir mais 5 aí do cachorro pra dar aquela equilibrada. Butterfly Doppler. Não rolou. Bom, eu tenho grana pra abrir mais 5 de cada, tá? Isso é certo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir duas de uma vez. Daí eu abro uma e depois eu abro duas de novo. Eu não entendi o que ele falou. Ó, a Butterfly Fade passou ali, mas não deu nada. Caiu em duas Desert Eagle. Vai, uma sozinha pra ver se dá bom. Mano, não tô entendendo o que tá acontecendo, galera. How, meu Deus do céu. Ah! Cara, eu tô achando que tem que ter muita sorte pra ganhar uma coisa na caixa deles, velho. Vamos abrir duas novamente aqui. Pô, podia pelo menos cair, sei lá, um item vermelho, mano. Ó a faca vindo. Ah, não veio. Ah, o Pipal. Quanto custa isso? 2 dólares. Vamos seguir a carro do cachorro novamente, galera? Fazer a mesma estratégia que eu fiz aí com a caixa do Saulo, beleza? Tamo avaliando realmente qual das caixas vale mais a pena, pode dar mais lucro. Só que essas caixas tão complicadas, porque elas custam 10 dólares, né, mano? É raro de vir alguma coisa aí que custa mais de 15. Vamos ver se essa caixa sozinha aqui dá um pouco de sorte aí pra gente. Caiu na 5-7. Toda hora tá vindo essas arminhas assim, velho. E novamente, duas ao mesmo tempo aí pra gente ver se dá sorte. Podia cair duas facas. Daí eu ia embora feliz pra caramba. Dragon Lore, nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. Só me trola, só me trola essa caixa. Bom, galera. Como vocês podem ver aqui na tela, veio um monte de porcaria. Eu vou vender essa carambite aqui. E agora eu vou fazer o teste final com cada uma das caixas, beleza? Eu vou abrir 5 caixas de uma vez, tá? 5 de uma vez. Vamos ver o que acontece, mano. Com 5 chances de cair uma arma boa, velho. O que é que vai cair pra gente nessas duas caixas aí? Oh, a empress. A empress, moleque. Aí sim, mano. Aí sim tá falando a minha língua, galera. Não caiu? Caiu. Nossa, quase que eu achei que não tinha caído. Não tava encontrando ela. Ó, um item de 90 dólares. Um item de 90 dólares. Pelo menos tivemos um lucro bom aqui de mais de 50 dólares nessa rodada de 5 caixas. Deu 120 dólares quase ali, né? Vamos fazer a mesma coisa com a caixa do cachorro. Tá, aqui a gente tá economizando 4 dólares, mais ou menos, né? Tem essa diferença aí de 4 dólares nesse pacote. Mas vamos ver se a gente vai ter um lucro, mano. Porque 5 caixas de uma vez, a chance de cair alguma coisa boa é grande. Olha a Dragon Lore aqui, cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu. 44 dólares só. Eu vou fazer o teste real. Pela última vez, galera. Pela última vez, tá? Vamos ver se vai dar bom aí pra gente. 5 caixas aí, esse pacote tá de 5 caixas. E é isso, galera. Vocês tirem as próprias conclusões aí, avaliando as skins que caíram nesse meu vídeo e também nos outros vídeos aí do CSGO.net por aí, tá bom? Agora deu só 20 leoletas a caixa do Saulo. E vamos ver agora a caixa do cachorro. E galera, sendo completamente aberto com vocês, tá? Eu sei que o site é um site de sorte, né? Você precisa ter sorte pra você ganhar uma skin. Só que quando você abre bastante na mesma caixa, você acaba descobrindo mais ou menos, né? Qual que é a chance, né? De dar um item bom. Eu tenho 11 doleta aqui, dá pra abrir mais uma caixa do cachorro quando eu termino de falar com vocês. Então essa é a ideia mesmo. Você abre bastante de uma mesma caixa pra você descobrir se ela é boa ou não, né? O risco dela e a chance de cair skins raras. Pessoal, na hora de depositar skins aqui no CSGO.net, não esquece de colocar o código NUGIN1, beleza? Todo maiúsculo e aí você vai ganhar o meu bônus de 25%. Pessoal, só pra deixar claro, quando você usa o meu código, você não tá dando dinheiro diretamente pra mim. Não tem um sistema de afiliados aqui nesse site. Quando você usa o meu código, você simplesmente tá mostrando pro site que você chegou no site por causa de mim, né? Vendo um vídeo meu. E aí, os caras donos desse site vão ficar felizes que eu tô levando bastante gente lá no site. E eu vou continuar gravando aqui e abrindo caixas pra vocês, tá? Então é isso aí. Se vocês querem mais vídeos, deixa o likezão e se inscreva no canal, beleza? Tá aparecendo na tela aí alguns vídeos abrindo caixas. Espero que vocês continuem assistindo aí. É só clicar em qualquer um desses que você continua aqui no canal. E é isso. Falou!